Estamos mais uma vez aí no laboratório VFR, dessa vez para testar uma placa nova, um protótipo experimental, tá gente? Uma placa de 50 amperes aí das fontes chaveadas artesanais VFR, tá? Aqui estão os dissipadores provisórios, como é protótipo, né? Usei esses dissipadores menores aqui, tá? Aqui os transistos chaveadores, controlador aqui PWM, né? O que faz o controle de todo o circuito da placa Tá? O transformador de potência Aqui, isso aqui é tudo teste, ó, essas existências expostas, assim, isso aqui não vai nas placas que vão nas fontes vendidas, tá? Isso aqui é apenas para fazer experiências aqui, modificar como é um novo circuito, né? A gente está testando aí essa nova placa Ela tem 13 centímetros por 10 centímetros, né? Uma placa bem compacta, pequena Aqui o amperímetro profissional, ó, fio positivo e negativo Vem daqui, passa pelo amperímetro, daqui vai para as cargas de resistência mergulhada em água, tá? Voltímetrozinho ali para a gente ler a tensão, para monitorar, né? Então, vamos fazer o teste, hein? Aqui a tomada provisória, aqui ó, para ligar, né? Ligando aí a fonte, 3,8 volts já estáveis, né? Vamos fazer o primeiro teste aí Do consumo de amperagem, né? Temos aí 13,8 volts estáveis, 14,1 amperes, né? Agora temos aqui 29,2 amperes 13,9, ela corrigiu ali 100 milivolts De 13,8 para 13,9 Agora temos aí 36,7,8 amperes 13,9 estáveis Vamos ao próximo teste aqui 43 amperes 13,9 estáveis Maravilha Agora temos aqui 49,8 amperes 13,9 estáveis Beleza Acho que agora vai desarmar, hein? Vou tocar mais de 50 amperes de carga aqui Ó, desarmou Perfeito, tá? Passou de 50 amperes, ela desarma E rearma novamente Tá certo? Ó, o último teste que eu fiz aqui Opa Aqui ela desarma, ó Tá? Passou de 50 amperes, ela desarma Então tá aí, mais um testezinho aí Obrigado a todos por assistirem esse vídeo A breve E aí E aí E aí E aí